Última cliente, e que ironia do destino né, a Cláudia que preparava pessoas pra festas, pra celebrações, pra momentos especiais, e ela Wesley, ela achava que tava indo pra um momento especial, porque a Cláudia diz pra irmã e pras amigas que esperavam uma surpresa, tava ansiosa pela surpresa, mal sabia ela que a surpresa iria terminar numa tragédia como terminou. Segundo o que a Cláudia também falou pra essa amiga, que foi a última que teve contato com ela, o Arthur chegou a comprar salmão em um restaurante caro aqui de Londrina, um restaurante requisitado para fazer uma noite romântica, era uma noite especial para esse casal, ele pelo menos teria dito isso para a Cláudia, teria uma grande surpresa na noite, inclusive ela publicou imagens né, no Instagram, o último store, de uma taça de vinho e também chocolates, que ela teria supostamente recebido de presente aí do Arthur, pelo menos isso é o que aponta essa publicação, o que será também investigado pela Polícia Civil. Conversei então com a última cliente, a mulher que estava no salão de beleza da Cláudia Ferraz, que fica ali na região central de Londrina, foi a última atendida por ela, saiu de lá por volta das oito horas da noite, inclusive no depoimento, o Arthur conta que ele saiu da casa e foi buscar a Cláudia no trabalho, por volta das sete horas e ele teria ficado esperando até por volta das oito horas da noite, ou seja, vai de encontro com a fala dessa amiga que conversou comigo agora há pouco, inclusive ela contou para nós, relatou que a despedida foi tranquila, ninguém imaginava o que estava acontecendo, não tinha nenhum clima de briga, nada nesse sentido que ela teria percebido. Ela estava com o marido que também estava aguardando ela a ser atendida pela Cláudia e o Arthur estava aguardando a profissional deixar mais um dia de serviço. Os quatro conversaram, se despediram normalmente, como se nada tivesse acontecendo e depois o Arthur então foi para a casa da Cláudia acompanhado da noiva e para esta amiga, quando recebeu a ligação no outro dia dizendo que a Cláudia havia sido morta pelo Arthur, ela ficou indignada, ficou muito surpresa com tudo o que aconteceu, afinal ela não esperava que isso iria acontecer e ela foi praticamente a última pessoa que teve contato com o casal. Nesta entrevista, a Parrela também relata uma situação que chama muito a atenção, que ela já havia alertado a Cláudia algumas vezes sobre um ciúme doentio que o Arthur tinha em relação a ela. O Arthur então, que era um noivo, um homem de 30 anos, que tinha aí muitos ciúmes da Cláudia, segundo ela. Inclusive nas redes sociais, aparentava que estava tudo bem, que era um casal muito feliz, mas ela contou que tinham crises então relacionadas a ciúmes. Nós vamos ouvir agora a amiga da Cláudia relatando tudo isso. É um depoimento importante também para a investigação, a última pessoa que esteve com a Cláudia, qual era a sensação dela neste momento, mas claro também de muita emoção, de muita revolta neste momento, pedindo por justiça aqui na tela do Balanço Geral. Vamos ouvir. Na quarta-feira eu fui a última cliente dela, a gente é, acima de tudo a gente é amiga e irmã. E o Arthur foi buscar ela no salão, meu marido foi me buscar, a gente conversou um pouquinho e saímos de lá 15 para as 8, nós quatro. E ele indo na frente. Então, eu saí com eles na quarta-feira e quando foi na quinta-feira, que umas oito da manhã, o ex-marido da Cláudia me ligou e no meu telefone está escrito Cláudia e eu atendi e falei, oi amiga. Aí ele falou para mim, e o Adriano, o Arthur matou a Cláudia. Então, e eu estava com ela um dia antes. Então, assim, muito chocante. Parecia estar tudo bem com o casal quando eles saíram no salão, nada demonstrado? Sim, inclusive ele falou, ela me contou que ele falou que tinha uma surpresa e que ela ia gostar. Ele tinha encomendado um salmão num restaurante fino da cidade, tinha comprado um vinho e falou que tinha uma surpresa para ela e que ela ia gostar. E aparentemente não tinha nada. A única coisa assim que eu sei do relacionamento deles é que ele tinha um ciúmes doentio dela. Eu até falei para ela, Cláudia, larga para lá, isso é perigoso. Falei para ela na quarta-feira. Brigas frequentes? Tinham confusões ou não, pelo seu conhecimento? Não. A única, assim, desentendimento deles era o ciúmes mesmo, até das amigas dela, né? E doentio, até quando ele saiu, ele ficava olhando para ver onde que ela estava olhando, isso que ela que me falou, né? As brigas eram em relação aos ciúmes, né? E ele queria casar de toda forma e ela não queria casar agora. Falei que o relacionamento era muito recente, né? E você saindo do salão com eles, eu imagino que você não tinha noção do que iria acontecer. Quando você recebeu a ligação, qual foi a sua reação? Você ficou muito chocada. Eu fiquei trêmula inteira, gritei o meu marido. Meu marido estava junto também, ele falava, não pode ser. E aí a pessoa que estava no telefone comigo falava, pois é, ainda. Aconteceu. Eu estou aqui na frente da casa. Então, para mim, assim, foi extremamente chocante. ela morrendo de uma forma dessa, uma pessoa que tinha de vida e gostava tanto de festa, de viajar, de passear, né? E aconteceu uma coisa dessa. Algo que chama muito a atenção para a gente, o fato dele ter ficado na casa, saído, comprado gasolina, você que tinha um contato com um casal, ele era uma pessoa fria ou não? Então, isso aí eu nunca percebi. O que eu percebi, assim, que ele era uma pessoa tranquila, pelo contrário, muito tranquila. Tanto é, assim, o que eu acho? Ele não teve coragem de continuar para colocar um fogo ou alguma coisa assim. Esse é o meu entendimento, sabe? Porque ele não aparentava ser uma pessoa violenta, só em relação a ela, um ciúmes doentio. O que você espera a partir de agora? Justiça, né? Seja feita justiça. Ela vai deixar muita falta para você? Muita falta, muita saudade. Quando eu saí, ela falou, amiga, até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, eu te espero. Infelizmente, não vai... Não, nunca mais. Difícil pensar nessa quarta-feira. É difícil. Cada vez mais, a gente fica sem entender tamanha brutalidade. Pela forma que as amigas próximas da Cláudia relatavam. Os dois tinham um relacionamento normal, a não ser por ciúmes. E tinha ciúmes até das amigas dela. Que coisa, cara. E eu recebi uma mensagem aqui. Coloca a nossa tela, ô Diego, por favor. A nossa tela aqui da nossa campanha.